Tudo bem? Ó, exatamente, assim mesmo. Então tá. Bom dia, Campos Pará! A galera tá dormindo ainda! Já são quase 11 horas da manhã! Cadê esse pessoal? Vamos lá! É isso aí, galera! Bom dia pra todo mundo! Tá começando a Campos Pará! Tá começando aqui mais um dia bacana de atividades aqui na Campos Pará! Queria agradecer ao pessoal de Salvador por nos receber tão bem aqui, tá certo? E hoje o dia é cheio de atividades, um monte de coisa acontecendo, já estão começando os palcos, né? Então bom dia a todo mundo! E se você tá aqui perto do palco principal, nós vamos ter uma palestra fantástica aqui agora com o Rodrigo! E o Rodrigo vai falar sobre micro influenciadores! Então se você acha que você... Na verdade eu vou falar o seguinte, você deveria... Você já tá aqui na Campos Pará! Se você é um cara que quer compartilhar, você não devia estar aqui somente para aprender! Você tinha que estar aqui para aprender a compartilhar! Então essa é a palestra para você aprender o que é um influenciador e como você pode se tornar um! Tá certo? Tudo certo com o Rodrigo aqui? Então com vocês, né? A palestra sobre micro influenciadores com o Rodrigo! Ô! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Acho que é um tema de bastante interesse hoje de todo mundo. Eu vou falar um pouquinho de onde que a gente vem e para onde a gente vai. O Airfluencers é uma plataforma hoje que conta com cerca de 100 milhões de pessoas. Hoje a gente consegue mapear os brasileiros, não importa o tamanho de base, o tema que você fala. Se você tiver perfis públicos em rede social, a ferramenta vai achar. O que a gente tá fazendo hoje? Hoje a gente tem empresas que usam isso para achar pessoas extremamente relevantes dentro de nichos que normalmente numa busca de rede social você não vai conseguir achar. É um mercado que tá crescendo exponencialmente e pelo que a gente tem estudado, a gente não acredita que é uma moda. A parte de influenciadores é algo que a gente já vê há muito tempo, já existe há algumas centenas de anos esse trabalho. Não necessariamente com o nome de influenciador, mas com o sentido de influenciar as pessoas e gerar um endosso. Existem estudos que falam que há mais de mil anos as pessoas já usam pessoas para gerar credibilidade. Só que hoje, com o poder das redes sociais, isso tá potencializado. A partir do momento que a comunicação ficou bilateral e as marcas começaram a ouvir o que as pessoas tinham a dizer, acabou basicamente aquela comunicação de relações públicas onde a marca falava o que ela queria e ninguém se manifestava. Hoje é o oposto. Se você falar algo que não agrade o seu público, os seus fãs, os seus clientes, as pessoas vão se manifestar. E a partir disso, todo mundo começou a ganhar poder de voz, os creators, as pessoas que têm alta criatividade, relevância dentro de nichos, começaram a expor suas opiniões. E cada vez mais isso começou a impactar o dia a dia das marcas e, basicamente, a mídia como a gente conhece. Hoje, a gente analisando friamente, a gente vê que está se multiplicando geradores de conteúdo, youtubers, pessoas relevantes em nicho. Enquanto que a mídia tradicional, não que não seja importante, ela é importante sim. Nada se substitui, eu acho que tudo se transforma. A gente tem visto perder relevância. Cada vez mais pessoas deixando de pegar uma mídia impressa ou de assistir uma TV e trocando pelo computador. Eu tenho certeza que muita gente aqui hoje, ao chegar em casa, vai ligar um streamer, um Apple TV, um Google Chrome no computador e vai começar a ver conteúdos na sua TV que não necessariamente vêm de uma caixinha de TV a cabo ou de mídia tradicional. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Eu vou navegar com vocês pela plataforma para vocês entenderem como que as marcas acham essas pessoas. A gente vai falar um pouquinho de performance, ou seja, como que a gente gere uma campanha e analisa essas pessoas no dia a dia, porque a gente tem que provar retorno. E quando as empresas investem em micro influenciadores, elas querem retorno, sem dúvida, não só retorno de marca e awareness, mas performance. Então, a gente vai passar um pouquinho por isso. No final, a gente pode bater um papo, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem sobre o tema. E vamos lá. Então, como são e como identificar os micro influenciadores, né? O que é um micro influenciador? Quando a gente fala de micro influenciadores, para muitas pessoas, isso remete diretamente ao tamanho da base. Não necessariamente é o tamanho da base. Óbvio que ela tem uma relevância com o micro influenciador, mas, basicamente, o que é um micro influenciador? É uma pessoa que tem uma base onde o alcance não é enorme. Obviamente, a gente tem micro influenciadores de mil seguidores a micro influenciadores de 300, 400 mil seguidores. Depende da área de atuação. Mas, mais importante, micro seguidores são pessoas de alta credibilidade dentro de nichos. Hoje, ao invés de você dar um tiro de canhão e trabalhar com grandes influenciadores, você acaba preferindo trabalhar com um conjunto de pessoas menores que tenham alta credibilidade perante os que o seguem. Quando você vê um amigo teu usando uma roupa, ou falando de um show, ou comentando de um game, ou alguma atividade, isso tem um valor para você muito maior do que se você vê um anúncio numa mídia tradicional. Por quê? Porque isso está colado na imagem do seu amigo que te fez essa recomendação. Então, os micro influenciadores, o que eles são? Eles são pessoas, ou blogs, enfim, são geradores de conteúdo com bases pequenas. Normalmente, eles atuam em nichos e eles são muito potentes. É isso que as marcas querem. Hoje, já tem um movimento, principalmente fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde as empresas estão deixando de comprar alcance e estão comprando potência. Isso não significa que os grandes influenciadores não sejam relevantes. Eles são extremamente relevantes. Mas, cada vez mais, a gente vê as marcas fazendo uma composição de pessoas para que a sua mensagem chegue em nichos que, normalmente, ela não vai conseguir chegar com alta credibilidade se ela usar as mídias tradicionais. Então, vamos lá. Mais um slidezinho. Por que ele é relevante? Alcance. Uma pesquisa da AdAge, que saiu no ano passado, fala que, pela lógica, quanto menor a sua base de seguidores, maior a quantidade de likes per capita você vai conseguir. A partir do momento que você começa a ter uma base extremamente significativa, a lógica diz que você acaba perdendo um pouco de proximidade com as pessoas que te seguem e isso, obviamente, acaba gerando uma redução das interações per capita, uma vez que, quando você tem bases extremamente pequenas, a potência é muito maior porque você tem uma relação com essas pessoas. Então, isso é uma coisa que está crescendo. Eu diria que é um grande inibidor de você usar essas ferramentas para adquirir base e ter pessoas que sigam você, que não tenham relevância com o que você faz. Até porque a relevância, hoje, ela passa a ser a nova moeda e não o alcance. As pessoas querem ser, pertencer, ter relevância e, principalmente, credibilidade. E é isso que as marcas estão buscando. Então, isso valoriza o conteúdo do criador, ou seja, a individualidade, a personalidade das pessoas. A gente vê que quem faz sucesso mesmo, hoje, nas redes sociais, pessoas que performam, elas têm uma linguagem própria. Não precisa, necessariamente, ser uma linguagem certa, falar o português correto. Ou seja, você precisa ter uma identificação com o seu público. E é isso que as marcas buscam. A gente fala de relevância. Por que relevância? Porque, dificilmente, você vai querer pegar um micro influenciador para fazer um merchan de algo que não se identifique com ele. Os grandes influenciadores, hoje, você tem essa questão de publicidade, onde, várias vezes, são questionados se as marcas que eles estão anunciando realmente são marcas que fazem parte do dia a dia deles. O micro influenciador, essa frente é um pouco diferente. O micro influenciador é um cara que é identificado, normalmente, justamente por ele ter afinidade com a marca e com o universo da marca dentro de seus seguidores. E aí, já tem uma mudança grande na comunicação. Ou seja, as marcas vão investir em pessoas que têm afinidade com elas. E isso, eu acho que é um dos grandes motivos de você ter o último item aqui embaixo, que é a confiança. Ou seja, você acaba se apropriando de pessoas que já têm um fit com você, mas você acaba dando uma retribuição para esse micro influenciador, ou seja, uma recompensa para ele, justamente por ele passar a credibilidade e ter afinidade com essa marca. E esse é o movimento que está tendo. Cada vez mais as pessoas estão criando os tags, marcando o que elas veem, o que elas vestem, o que elas comem, por onde elas andam. E, basicamente, é isso que as empresas estão enxergando. Hoje, a maioria dos sistemas que buscam micro influenciadores, eles têm dois tipos de coleta. A coleta semântica. Coleta semântica significa que os sistemas vão ler, basicamente, tudo que está escrito no post. Então, toda vez que vocês criam um conteúdo, dependendo da rede, obviamente, no YouTube, o que você vai conseguir? Todo o bio que você descreve, todos os escritos que você tem em volta de todos os vídeos, os descritivos, isso são pegos pelas máquinas. Então, hoje, os sistemas conseguem ler os bios, as descrições, ou seja, coloquem as marcas que vocês divulgam nos seus vídeos, coloquem tags, falem sobre os temas. Por quê? Porque reconhecimento de vídeo e áudio existe, funciona, mas, para escalar, ainda é algo que eu diria que está no começo. Talvez em dois, três anos vai ter. Então, além de você ter o que as pessoas veem no vídeo, basicamente, os escritos têm alta relevância. Twitter e Instagram, a mesma coisa. As máquinas leem hashtags, fazem reconhecimento de foto. Você tem no Facebook a mesma coisa. No Facebook, basicamente, é só fanpages que eles conseguem ler. O Facebook não permite o acesso a murais de pessoas, sejam eles públicos ou privados. Então, se você quer criar relevância como influenciador, você tem que migrar para uma fanpage para que o seu conteúdo seja achado. Obviamente, os grandes influenciadores, eles não têm tanto essa questão, porque eles já são pessoas extremamente conhecidas. E aí, a página pessoal deles pode ter relevância. Vamos lá. Aqui é o nosso buscador, é como a gente acha essas pessoas. Eu vou navegar rapidinho com vocês, só para a gente não ficar numa imagem estética. E aí, vocês vão entender como que a gente acha essas pessoas. Vamos lá. Então, aqui é um painel, onde você tem uma base de dados. A gente tem aí, basicamente, 100 milhões de pessoas, onde você consegue mapear e navegar. São pessoas de perfis públicos. E, quando eu digo pessoas, não são necessariamente pessoas individuais. Você tem blogs, páginas de empresas. Ou seja, está todo mundo aí. Então, quando eu quero achar um influenciador, eu acabo fazendo uma busca. Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de busca para achar pessoas. Marca e conteúdo. Ou seja, quem são as pessoas que falam de um determinado conteúdo com alta relevância e tem afinidade com a marca que eu preciso. Vamos lá. Então, eu vou buscar aqui. Vamos lá. Vamos pegar um tema de esporte. Já que aqui é todo mundo de games, eu vou falar um pouquinho de esporte, só para a gente exercitar. Vamos procurar pessoas que fazem corrida e são relevantes nesse segmento. Então, eu vou aqui por um tema. Está em inglês. Eu vou por running. Qual que é a relevância? Porque eu tenho pessoas que correm todo dia e eu tenho os blogueiros profissionais de corrida. São pessoas completamente diferentes. Então, eu tenho a oportunidade de entender qual é a relevância dentro do tema que eu quero. Eu já setei em 20%. O que é 20%? 20% dos posts dessa pessoa precisa ser sobre corrida. Quem é comum não fala 20%. A gente fala da família, a gente fala dos filhos, a gente fala dos games, da viagem, do cinema. Uma pessoa que 20% do tempo fala de corrida, ela tem que ser extremamente ligada a esse assunto. A gente pode pegar marcas também. Então, vamos pegar uma marca esportiva aqui. Estou pondo a Nike. Espera aí que eu não pus. E aí, eu tenho a rede. Eu posso escolher. Vamos buscar no Face, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E tamanho de base. Vamos dizer que eu quero um micro. São pessoas que eu vou trazer para um programa de relacionamento. Eu vou pegar pessoas entre 10 mil e 100 mil seguidores. Vamos achar essas pessoas. A gente começa a ver as fotos dessas pessoas extremamente ligadas, corrida. Se eu for fazendo um scroll down aqui, vão ser milhares e milhares e milhares de pessoas dentro dessa configuração. Eu vou lá e clico numa delas. E aí, eu começo a ver quem é esse influenciador. Então, vamos lá. Aqui, a gente achou a Kelly. A Kelly tem 53 mil amigos no Instagram. Vocês não conseguem ver direito ali por causa da resolução, mas ele fala os dados de performance da Kelly, como que ela entrega na rede social. E aqui eu tenho as marcas. A Kelly falou uma vez de boa forma. A gente consegue identificar os posts dela de boa forma. Ela falou de Nike Running 39 vezes. E aí, eu consigo entender todos os posts dela sobre Nike Running. e qual que é o melhor, qual que é o pior, que tipo de conteúdo ela gerou e qual é a performance. A gente sabe que a Kelly, ela é de São Paulo, pelo TAG. E aí, eu começo a entrar dentro dos assuntos. A Kelly, ela fala de pet, ela fala de gastronomia, ela fala de tecnologia, ela fala de esporte, ela fala de fitness, ela fala de lifestyle, ela fala de moda. Ela é uma pessoa como todas. Ela fala de diversos assuntos. E a gente consegue entender, aqui embaixo tem um numerinho que vocês não conseguem ver, qual é a performance dela por conteúdo. Ou seja, hoje, a gente já consegue isolar aqueles posts de bom dia, boa tarde, boa noite, que são posts hoje que acabam puxando as métricas das pessoas para entender quem performa bem dentro dos conteúdos que a gente precisa. Ou seja, quem é aquela pessoa comum que tem 20 temas na vida dela e que é relevante porque eu quero. E aí, vamos lá. Quando ela fala de artes, ela está falando de desenho. Quando ela fala de lifestyle, ela fala de alimentação saudável. Ela fala de running, ela fala de soccer, ela fala de outros esportes. Ela bebe café, ela tem um gato. Aqui eu não consigo ver. Ela fala de maternidade, ela fala de música pop, ela fala de samba. Ou seja, eu consigo entender todo o comportamento dela. Saber o que ela fala, gostos literários, quais são as músicas, quais são os temas e aonde ela entrega a melhor performance por afinidade. Então, hoje, as empresas estão atrás dessas pessoas. Elas conseguem ver, por exemplo, um histórico de engajamento para entender a tendência dessas pessoas, para onde elas estão indo, elas estão crescendo, elas estão diminuindo. Evolução de base de seguidores. Então, hoje, pessoas que adquirem bases são identificáveis, obviamente. Tudo que não é orgânico chama a atenção de algoritmos e sistemas. Então, as empresas já conseguem ter essa identidade e aqui eu tenho uma visão geral dela com tudo o que ela faz. Então, imagina que a gente busca todo mundo que tiver com o perfil aberto. E é aí que os influenciadores, os microinfluenciadores, eles entram. Hoje, você tem lojas de vinho trazendo clientes para dentro da loja usando microinfluenciadores. Vocês têm lojas de roupas pegando influenciadores do bairro ou da região para trazer para o comércio. A gente tem clientes como canais de TV, por exemplo, que sobem o casting de apresentadores para entender qual é o apresentador que é mais relevante dentro de um assunto. Por quê? Porque um apresentador relevante tem todo aquele público de rede social olhando para ele e, quando ele vai para a TV, ele traz esse público e, quando ele traz esse público, ele aumenta a audiência. Quando ele aumenta a audiência, o preço da publicidade vendida pelo canal na ponta é maior. Então, existe uma relevância extremamente grande hoje no que é a influência. Nós somos todos os broadcasters. A gente tem a oportunidade de falar o que a gente quiser e, com isso, obviamente, tem que ter uma consciência maior ainda do impacto que a gente está fazendo nessas pessoas. Vamos lá, que eu vou voltar agora para a apresentação. Então, aqui são alguns exemplos. Acho que aqui fica mais fácil de você ver, ou seja, são temas e marcas. Hoje, eu tenho alguns temas, por exemplo, que o mais fácil é achar o cara por marca, porque, às vezes, você tem marcas que são muito ligadas a um lifestyle. Então, quando eu combino essas marcas com comportamentos, eu consigo enxergar pessoas ultra-segmentadas dentro de nichos com alta credibilidade. E aí, uma vez que você já conseguiu organizar essas pessoas, você consegue gerir campanhas com elas. Então, vamos mais uma vez aqui para as campanhas. Então, isso aqui é um exemplo de uma campanha. Então, hoje, as marcas, elas investem nesses influenciadores. Quando eles investem, isso é uma campanha fictícia, obviamente, elas já conseguem medir retorno. Então, eu consigo entender quanto de dinheiro eu estou gastando nas redes, qual é o retorno que eu estou tendo, qual é o custo por interação que esses influenciadores estão voltando. Ou seja, os influenciadores, eles são metrificados e as empresas querem performance. E a performance, a gente mede, obviamente, dentro e fora das redes. Fora das redes, a gente tem um intangível, a gente tem retornos de processos de venda, obviamente, tem ações de rede social que a gente consegue medir rapidamente o efeito no ponto de venda e tem algumas que ficam muito mais no awareness e no intangível. Então, hoje eu consigo ver, eu consigo separar, por exemplo, posts de uma campanha e entender o quanto que esse post está me entregando. Aqui, por exemplo, esse da Vânia está 6,2% abaixo do que deveria estar, enquanto o da Evelyn está 16% acima. A gente já trabalha com CPI, que é o custo por interação. Então, basicamente, os micro influenciadores, eles estão realmente bombando, gente. Eu vou agora voltar aqui para o outro. Então, assim, entendam a responsabilidade que todos têm hoje quando geram conteúdo. As marcas, elas se identificam com pessoas e, ao mesmo tempo, pessoas podem destruir algumas marcas. A gente teve casos, recentemente, de pessoas do mundo de games, por exemplo, com alguns comentários que perderam patrocínios milionários. Eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando. São um dos maiores blogs que teve por aí, que fez alguns comentários. No começo desse ano, ele perdeu o patrocínio da Disney, patrocínio de diversos outros. Ou seja, tem que ser levado a sério, tem que ter profissionalismo e é isso que todos esperam dos grandes e dos micro influenciadores. Eu acho que é um shift que está em curso. Realmente, dificilmente vai acabar essa tendência. Para acabar com os influenciadores, acho que vai ter que cortar a rede social. Acho que ninguém aqui imagina que as redes vão acabar. Talvez elas se transformem. Hoje, a gente tem redes. As pessoas acham que a rede social é só o Facebook. A gente tem redes dentro de videogames. A gente tem o WhatsApp. Hoje, que estamos todos em rede, uma vez privado, com os contatos que a gente quer. A gente tem o Instagram, que é uma rede de imagens. a gente tem Twitter. A gente tem diversas redes. E o mundo, hoje, está deixando as pessoas falarem. Então, é um shift que está em curso. Vai mudar a comunicação como a gente conhece. Já está mudando. E está na hora de todo mundo entender a responsabilidade com os nossos dados que a gente coloca nas redes sociais. Justamente por ter tanta informação pública e relevante que está todo mundo atrás. Bom, eu quero que todos vejam esse mercado, analisem. Se vocês são pessoas que têm pequenos comércios, usem influenciadores, testem essa modalidade, vocês vão ver que eles dão retorno. Óbvio que uma ação para dar retorno, ela precisa ser bem estruturada. Como tudo na vida, você tem as que dão certo e as que dão errado. Trabalhar corretamente é sempre a melhor maneira. Então, basicamente, é isso. A gente hoje tem o maior banco da América Latina de influenciadores e de pessoas. São todos dados públicos. A gente consegue analisar pessoas globalmente de ponta a ponta, por nicho, segmento, palavras, hashtag, cargos. Ou seja, é uma grande oportunidade de achar a pessoa que pode ser o porta-voz da sua marca. Obrigado. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu vou tentar responder todo mundo. bom dia, Rodrigo. Bom dia. É bem básica a pergunta. Qual a utilização desses micro-influenciadores nas campanhas políticas hoje? Qual o nível de utilização deles? Vamos lá. Hoje, está todo mundo... Falar está todo mundo não é uma frase, mas, assim, tem muita gente falando da utilização. Hoje, para a parte política, você tem um conceito que eles chamam de micro-target, que foi extremamente disseminado na campanha do Trump, agora nos Estados Unidos. Na campanha do Obama, isso já tinha refletido, que é, você, basicamente, é um pouco do que eu falei, é entender quais são os temas, porque, em política, a gente tem vários temas de educação, saúde, e pessoas que tenham influência em nichos dentro de temas relevantes, mas, o mais importante, em micro-cidades. Micro-cidades, eu quero dizer, basicamente, até não uma cidade, mas, assim, micro-comunidades. E foi isso que o Trump fez extremamente bem. Eles têm um case aí grande, de uma empresa que se chama Oxford Cambridge Analytica, que, na verdade, eles foram parceiros do Trump nessa frente. E o que eu quero dizer, assim, está crescendo muito, tem algumas outras empresas nascendo no mundo, na parte de política para fazer, mas, basicamente, o que acontece é com as redes sociais ficou muito mais fácil de você se comunicar com o seu eleitor. Antigamente, vou até dizer um caso, eu fui dar uma palestra em Manaus há uns dois anos atrás e a gente estava falando justamente do uso de redes sociais na época de eleição. E, na palestra que eu dei, obviamente, tinham pessoas de cunho político, e uma das coisas que eles me disseram é que hoje existe uma dificuldade muito grande de a gente estar presente em todas as cidades. A gente tem custo de locomoção, você tem alguns problemas. Então, aquela coisa de, antigamente, de você pegar e fazer uma carreata, entrar na cidade, fazer comício, hoje, com estratégias de rede social, esse pessoal ganha capilaridade, a um custo extremamente mais baixo perto do que eles estão fazendo e com muito mais informação. Porque, quando você está no presencial, às vezes, numa cidade, você depende que as pessoas estejam fisicamente ali. na rede social, você consegue fazer uma propagação de imagem que vai pegar a pessoa em algum outro momento. Então, o cunho de disseminação, hoje, político, eu te diria que rede social é o principal caminho. E o micro-target é a maneira que eles encontraram para ganhar relevância e potência dentro do tema, uma vez que, se você trabalhasse só o macro-target, você não ia conseguir ter profundidade e credibilidade, que foi o que a gente falou. Então, seria basicamente isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Eu queria que você me contasse um pouquinho da história por trás dessa plataforma. Vamos lá. Vou contar a minha história aqui para o senhor. Eu vim de mercado financeiro, eu morei 10 anos fora do Brasil e trabalhava com estatística, basicamente. Quando eu vim para o Brasil, fazem 12 anos, mais ou menos, me deu muita vontade de trabalhar com dados, que era uma coisa que eu usava muito na frente de mercado financeiro, uma vez que está lidando com matemática, esse tipo de coisa. A gente começou a montar alguns algoritmos, nem tudo na vida são flores. Imagina que, em algum momento, a gente teve uma desenvolvedora, a gente abriu algumas plataformas, teve plataformas que quebraram, ou seja, somos seres humanos, já tivemos nossos erros, já montamos coisa que não funcionou, mas a equipe está junta há 10 anos. Então, imagina que a gente foi aprendendo com as nossas deficiências, a gente chegou a ter infraestrutura própria, passamos para a nuvem, ou seja, a gente foi testando, até que há 5 anos atrás, mais ou menos, quando a gente estava fazendo um downsizing da empresa, imagina assim, parando de investir em várias plataformas e concentrando, a gente decidiu montar uma plataforma de monitoramento de redes sociais. E foi aí que nasceu a empresa que chamava Strip, que é a empresa que tem por trás. Essa plataforma era uma plataforma diferente das de monitoramento tradicionais, a ideia não era vender como um modelo de assinatura de outras ferramentas, mas era ter ela para poder analisar os dados dentro de casa. A gente dentro da empresa, hoje eu tenho gente que veio da Nielsen, da Ipsos, McKinsey, ou seja, é uma galera de inteligência de mercado trabalhando esses dados. E há 2 anos atrás, a gente fazendo essas análises, a gente começou a ter muita demanda de cliente falando, eu tenho uma recomendação da minha agência de 8 influenciadores, mas ninguém consegue me justificar qual deles eu tenho que escolher e quais são as métricas por trás. Muito relacionamento pessoal ainda. Nessa época, a gente começou a produzir um conteúdo, um relatório para o cliente conseguir tomar uma tomada de decisão, era uma multinacional de bens de consumo que é cliente nosso, e esse relatório começou a sair. Então, de repente, um monte de cara de pesquisa começou a falar, opa, o que a gente está vendendo de influenciadores? E aí a gente começou a desenvolver métricas, 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 imagina que é uma galera de estatística. Então, a gente começou a ver no mercado de influenciadores uma super oportunidade de entrar com dados. Começamos a desenvolver métricas, montamos alguns produtos e isso começou a vender. Empresas Johnson, Colgate, Procter & Gamble, enfim, grandes empresas, empresas de moda. Até que chegou uma hora que a gente falou, vamos montar uma plataforma para isso. E como a gente já tinha uma plataforma de monitoramento, imagina que a gente já estava catalogando dados há muito tempo. A gente tem hoje um sistema que ele cataloga mais ou menos 400 milhões de postos por dia. Então, ele lê todo esse conteúdo. E aí, um ano e meio atrás, a gente pegou essa base que a gente tinha, a gente já tinha criado métricas de influência para, por exemplo, a gente tem um produto que é um tracker de celebridades, na verdade, aí seria uma mescla de influenciadores com celebridades que é vendido para grandes campanhas publicitárias. A gente faz isso com a GFK, que é uma multinacional de pesquisa alemã. Aí a gente falou, cara, vamos entrar nesse mercado. Pegamos a nossa base, pegamos todas as métricas que a gente tinha definido para relatórios que a gente mandava para cliente, aplicamos na base e em maio do ano passado nasceu a plataforma do Airfluencers, que é essa que a gente tem hoje em dia. Ela é colaborativa, ou seja, os clientes podem inserir base. Então, a gente tem companhia aérea que começou a subir piloto, empresas que começaram a subir carteira de clientes, a gente tem academias que sobem professor, empresas de beleza subindo a sua força de venda, por quê? Porque todo mundo é influenciador. Então, hoje, além de buscar influenciador, as pessoas querem entender qual é a influência das pessoas que estão dentro dessa empresa. Então, foi assim que a empresa cresceu. A gente pegou, criou as métricas, a gente não estava mirando nesse mercado, mas era uma galera de pesquisa mesmo. Montamos, a gente já tinha o banco, aplicamos as métricas, os clientes começaram a aumentar esse banco e hoje a plataforma tem um ano e meio mais ou menos de uso e 170 clientes mais ou menos Brasil usando ela para achar seus influenciadores. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se há uma quantidade de seguidores, assim, para você ser considerado micro, para passar do micro para o de grande, forte, digamos assim. Olha, há controvérsias, tá? Quando a gente estava montando o material há mais ou menos um ano, a gente achou vários estudos que delimitavam justamente por tamanho de base. Então, ele tinha lá o cara de 1 a 100 mil, aí você tinha depois o médio influenciador na faixa de 200 a 300 mil, só que com o passar do tempo, a gente começou a perceber que o micro influenciador, ele não é só o tamanho da base, mas principalmente a relevância que ele tem dentro de um nicho. Então, hoje, se você pegar mercados ultra consolidados como beleza, você pode ter um micro influenciador de 300 mil seguidores, uma vez você tem as grandes influenciadoras com 5 milhões, 10 milhões. Existem mercados de nicho onde um micro influenciador é uma pessoa de 5 mil contatos. Então, o que eu acredito que é o relevante no micro é ele não ser o master, mas ele ter uma potência e uma relevância que o grande nunca vai conseguir ter. Ou seja, ele tem credibilidade. Então, para a gente, o micro influenciador é aquele que não tem cara de público editorial, é aquele que passa a credibilidade, é aquele que trabalha dentro de nicho e, obviamente, o tamanho de base, a gente poderia discutir aí se é mil, 5 mil, 10 mil ou 300 mil, até porque para ser micro tem que ter o macro e hoje esses grandes estão crescendo. Então, eu acredito que é por relevância no nicho. Tendo como base, se por um lado os micro influenciadores são mais rentáveis na estratégia de comunicação e, por outro lado, o YouTube vem restringindo o ganho com views no YouTube, então, como você acha que vai ser o futuro dos youtubers? Porque a gente sabe que a maioria ganha mais com o Jabá, com parcerias do que com o próprio YouTube. Como é que você acha isso? Vamos lá. O que está acontecendo também é que os pequenos, eles também estão sendo rentabilizados com o Jabá, de uma certa maneira. A diferença é que o grande, normalmente, ele é um cara já consolidado, ele tem um agente, a pessoa vai lá, a marca, normalmente, a identidade, a marca fala eu quero falar com o Millennials ou eu quero falar com um público que tem afinidade com você. Faz uma negociação e vai ter o Jabá lá do jeito que você falou. O micro, normalmente, para ele ser achado, ele é achado por afinidade com a marca. Então, ele também é remunerado, não necessariamente dinheiro, a gente tem clientes que mandam um par de tênis, uma roupa, alguma coisa, ou seja, não é que ele vai receber mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, mas ele geralmente é escolhido por credibilidade, o grande por alcance. Então, você tem uma relação diferente. Óbvio que a rentabilidade das redes, que nem você mencionou, como o YouTube, ou seja, a quantidade de receita que faz a tua composição vindo de rede versus o Jabá, ela é relevante. E eu acho que as redes vão acabar se transformando ao longo do caminho. Uma coisa que a gente percebeu, veio o Face, o Face era a coisa mais importante do mundo, tinha o Twitter, também já não. Aí tem o Instagram, aí vem o WhatsApp, aí vem as redes de games. Eu acho que as redes vão encontrar um equilíbrio de pertencer e de trabalhar junto. Eu acho que novas redes vão aparecer, mais uma vez, de nicho. Eu não acho que vão ser redes generalistas, mas redes que estão dentro de ambientes fechados para as pessoas se comunicar. Então, eu acho que o micro vai ter que se adaptar, ele vai ter que ter a rentabilidade dele dos canais, obviamente ela é proporcional ao tamanho da base, então se ele é pequeno ele vai ter menos remuneração do YouTube, mas a partir do momento que ele conseguir gerar credibilidade e ele for fiel às marcas dele, provavelmente essas marcas vão remunerar ele de volta. Eu particularmente é o que eu mais gosto de comunicação, que é, não é você fazer o jabá, mas é você remunerar aquele cara que ele realmente gosta da sua marca. e isso tem credibilidade, porque ninguém engana mais ninguém hoje em dia. Então, é aí que eu acho que os micros vão ter essa relevância. Bom dia. Bom dia, André. Eu tenho uma micro pequena empresa e eu queria saber como usar esses micro influenciadores a meu favor e eu queria saber se a sua ferramenta, além da busca, ela tem algum tipo de consultoria para eu saber que tipo de métricas eu uso para o meu negócio. Se esse meu negócio é pequeno, então você mostrou exemplos de marcas grandes, como a NEG. Então, são tipos de pessoas diferentes que eu tenho que buscar. Vamos lá. Eu vou te citar, então, clientes pequenos só para a gente chegar no mesmo denominador. Hoje, você tem algumas maneiras. Eu tenho, vou te falar, clientes regionais, comércio de roupa. E aí, eu não estou falando das grandes marcas com 50 lojas em shopping, e sim pessoas que às vezes têm uma loja ou duas. A gente tem bastante clientes. Eu tenho clientes de barbearia, tatu, estúdios de tatu, açougue, você me imaginar assim, açougue, que são pessoas, o que eles querem entender? Quem são as pessoas influentes que gostam de carne? Porque não é só contratar o influenciador, mas é entender quais são os temas e conteúdos, porque eu imagino que você tem o teu negócio, você deve gerar conteúdo para ele, você deve ter tua página, tua fanpage, você deve estar criando conteúdo. Então, você também precisa entender dentro das pessoas que influenciam o teu segmento, quais são os conteúdos que elas têm interesse. Então, hoje, o que a gente tem? Empresas que analisam influenciadores, que às vezes você não pode pagar, mas que tenham conteúdos relevantes para gerar tráfego para o seu business, essas empresas estão criando. Eu tenho empresa de vinho que hoje procura ficcionados por vinho, manda uma garrafa de vinho, todo mês vai lá, manda um convite para ele ir na loja. A gente tem clientes de roupa que quando lançam coleção, eles entram na plataforma para entender qual é o perfil da compradora deles para eles poderem recebê-las da loja, saber que tipo de roupa vender. Hoje, a gente tem empresas de imobiliárias, não as grandes construtoras, mas uma imobiliária que está te ligando para te vender um imóvel. Ele quer saber se você gosta de corrida, se você é influente em corrida, quais são os temas que você tem de relevância para ele poder te fazer a oferta certa. Então, para você usar influenciadores, eu acho assim, a primeira coisa é entender o que você quer gerar com ele. Você quer inbound? Você quer trazer tráfego para o seu portal? Você quer gerar venda pura? Porque você tem algumas maneiras, nem tudo é mensurável. A parte de venda, beleza, a não ser que você crie uma mega campanha onde o influenciador vai postar, vai ter ali um pixelzinho que já leva para o seu site para ele medir conversão e fazer o funil de venda. isso é possível, mas o pequeno comércio não vai fazer isso. Isso aí vai estar restrito às grandes empresas. Então, assim, eu, se eu tivesse uma loja pequena, eu ia começar a achar pessoas pequenas, eu nunca procuraria pelos grandes. Não existe um número mágico, mas a gente tem, por exemplo, clientes de marca esportiva que mandam muito roupa, tênis, esse tipo de coisa. E se você pegar uma pessoa grande e mandar um tênis, o cara vai te mandar para aquele lugar que ele vai falar, não, não vou postar isso aí. Então, 40, 50 mil seguidores, eu diria que é um número que a gente achou, obviamente, para marcas que têm um pouco de prestígio, tem muita gente que gera conteúdo. Não é uma regra, mas eu vejo pelos clientes, ou seja, tentativa e erro, o cara vai lá, faz uma busca, acha a pessoa, manda um negócio. 40, 50 mil foi um número que teve muita gente que gerou conteúdo. Então, resumindo, o que eu faria se eu fosse você? Eu tentaria achar pessoas dentro do seu nicho, atiraria para baixo, não procuraria pessoas com bases muito grandes e, basicamente, tenta você também promover esse influenciador. A gente, eu vi um case, eu não vou citar quem é, porque eu nem sei se eu posso, mas foi, o cara me contou isso essa semana e eu achei super legal. Ele queria pegar grandes influenciadores, não tinha como pagar, chamou os caras e criou uma linha de roupa para os caras. Onde ele falou, eu vou montar um negócio aqui para você, não sei se é o teu caso, eu te dou uma participação nessa linha, vou pôr o teu nome e vamos vender. Você não precisa se preocupar com nada, eu vou fazer tudo para você. O cara estourou de vender. Por quê? Porque todo mundo queria. Então, eu acho que você tem que ser criativa. Se você não tem a grana, o recurso, você tem que entender quem o cara é, o que ele poderia agregar pelo teu negócio e também o que você pode oferecer para ele. E o oferecer, às vezes, é uma oportunidade, é mandar um produto, é fazer um programa de relacionamento, é trazê-lo para dentro da sua loja, é pegar uma pessoa que fale de um tema enquanto você está fazendo uma campanha de AdWords para que isso gere tráfego para uma landing page sua, ou seja, você consegue fazer campanha de AdWords hoje sem gastar muito para promover o seu negócio. Então, essa seria a minha recomendação. Pegue os caras pequenos, veja se tem proximidade, analise o teu negócio, entenda o que você quer que esse cara traga, venda o tráfego e pensa em uma parceria. Está bom? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Às vezes, eu pesquisei imagens no Google e eu via que, quando ela não conseguia ser carregada, o Google indicava em um alt text o conteúdo da imagem, sei lá, ovos fritos, panela de pressão. e vocês já pensaram em incorporar uma tecnologia de detecção dos objetos de uma imagem para a sua plataforma? E outra pergunta, vocês levam em consideração, eu vi que vocês não têm um preço tabelado, vocês têm uns planos e vocês pedem para quem entre em contato para mandar o orçamento. Vocês levam em consideração o tamanho do negócio que está pedindo o orçamento na hora de dar o preço e vocês também trabalham com organizações não governamentais e planos gratuitos para elas? Vamos lá. A parte de imagem, eu vou começar pela imagem depois a gente fala do plano. A gente já, a gente fez até um benchmarking há um tempo atrás, hoje você tem soluções da Amazon, tem, você tem na Microsoft, você tem o Watson da IBM, você tem Clarify, você tem algumas delas. A gente já testou basicamente todas. O que a gente percebeu? Análise de objeto, mais ou menos, até que conseguia. A detecção de conteúdo impróprio funcionou bem também. Reconhecimento de logo não está legal ainda, a gente não gostou dessa parte. Reconhecimento de marcas, assim, de escritos, dependendo de como está, se é uma camiseta, eventualmente vai. Mas qual que é o problema? O custo é muito abusivo ainda. A não ser que você pegue algumas ferramentas, se você for para essas grandes, o custo é abusivo. E qual que é o nosso problema? A escala é muito grande. Imagina que eu baixo por dia 300, 400 milhões de posts. Eu tenho que estar processando esses vídeos, essas imagens, em tempo real. Então, assim, é muita consulta. Obviamente, a gente pensa em fazer, a gente já testou, a gente faz isso no nosso laboratório, mas a ideia, eventualmente, é começar a disponibilizar isso para alguns clientes específicos que queiram ter um pacote de análise de conteúdo em vídeo e imagem. E vídeo, diferente de imagem, eu preciso ouvir o vídeo, basicamente inteiro, reconhecer as imagens, transcrever o áudio. Ou seja, imagina que, sei lá, se eu tenho um milhão de vídeos por dia, eu tenho que apertar o play em um milhão de vídeos simultaneamente durante o dia. Se vocês entenderam um pouquinho de infraestrutura, eu não preciso nem te dizer o consumo que vai. Então, assim, é factível? É. Para a gente, ainda não. A gente faz isso internamente, quando precisa. planos. A gente tem pacotes, vai, para todos os tamanhos de empresa, de uma certa maneira. Organizações não governamentais, assim, a gente ainda não atende. A gente tem alguns clientes que a gente até faz uma parceria pro bono, instituições de caridade, hospitais, enfim, que trabalham com a gente. Mas eu tenho muita empresa pequena que trabalha com a gente. Eu estava contando para ela lojas, açougues, esse cara não vai pagar uma conta que uma Procter & Gamble, uma Johnson, enfim, marcas como essa pagam. Então, assim, a gente atende todo mundo. A gente tem produtos que saem da casa de poucas centenas até produtos que custam alguns milhares por mês. Eu te diria que o range aí é bem espaçado para a gente conseguir ter empresas de todos os tamanhos aqui dentro. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, achei muito bacana a ferramenta. Parabéns. Mas eu queria saber, assim, você mostrou toda a questão de achar os influenciadores, mas eu queria saber se a plataforma de vocês ela permite que, meio que, não sei se seria análise de gráfico, prover às pessoas análise de tendências. quais as coisas que têm mais crescido entre os meios, entre os meios e o esporte que têm mais levado influenciadores para cima. Vamos lá. Muito boa a tua pergunta. A gente faz isso, não nessa plataforma. A gente tem uma outra. A gente tem alguns softwares dentro da empresa. Como o assunto era os influenciadores, eu fiquei mais restrito. A gente é uma empresa de inteligência de mercado. Então, tendências, esse tipo de coisa, é o nosso dia a dia. Eu, particularmente, sou conselheiro da BEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas. Então, hoje, eu estou lá, o presidente da Nielsen, do Ibope, enfim, das empresas de inteligência. Então, tendência é o nosso DNA. O que a gente está fazendo? A gente usa, hoje, os influenciadores em grupo para consolidar esses assuntos e entender quais são os assuntos que movimentam as massas. Qual é o assunto de hoje, qual é o assunto de amanhã. Você analisar, por exemplo, o histórico de um assunto para entender o quanto que ele cresceu ou diminuiu e, às vezes, você tem eventos, programas de TVs que afetam essa tendência. Então, hoje, a gente trabalha. Ele ainda não está nessa ferramenta. A gente usa isso num sistema que chama Airstrip, é uma outra ferramenta que a gente tem, mas ele vai ser incorporado daqui a pouco. Por quê? A gente veio de inteligência de mercado para influenciador. Agora, a gente está integrando tudo de volta. Por quê? Porque a influência, no fundo, é uma coisa que a gente discute muito no escritório, não é o influenciador, é influência. É entender o que influencia as pessoas. E, óbvio, que o influenciador está dentro desse contexto. Então, assim, sim, a gente faz tendência, a gente tem uma plataforma de tendência e, em breve, a gente vai fazer uma migração de tendências com influenciadores justamente para você poder entender quais são os conteúdos mais relevantes, porque, obviamente, você está procurando os influenciadores e você também precisa ter os conteúdos que você vai agregar na sua ação. Então, estamos nesse caminho. É isso aí, gente. Obrigado, obrigado pelo tempo de vocês aí, por assistir. Enfim, vocês podem procurar a gente, a gente está à disposição, a gente atende empresas de todos os tamanhos e organizações não governamentais, se precisar. E, pô, muito legal participar desse super evento que é a Campus Party. Agradeço também aí a vocês e um bom dia para todos. espero que vocês tenham um dia bem legal aqui nesse evento. Obrigado.